O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho aqui na nossa região, o Corpo de Bombeiros inclusive estava atuando em uma operação de resgate e infelizmente essa operação de resgate terminou agora à tarde com uma notícia que nós não gostaríamos de dar. Essas equipes acabaram encontrando o corpo de um homem que estava desaparecido em um rio em patrocínio. Eu vou chamar o Júnior Oliveira para trazer os detalhes para a gente. Esse rapaz que era morador aqui da cidade de Uberlândia, mas estava em patrocínio, segundo a família, para fazer um tratamento. É isso, Júnior? Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Depois de três dias de muitas buscas pelo local, o Corpo de Bombeiros infelizmente teve que dar essa notícia para a família. O corpo de Juarez Antônio Rodrigues, de 35 anos, foi encontrado a cerca de seis metros de profundidade no rio Quebra-Anzol. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz que estava em tratamento numa clínica lá da cidade, aproveitou o momento de folga para tomar banho com os amigos lá no rio. Testemunhas contaram que viram ele entrando na água, começou a nadar e pouco tempo depois afundou e não foi mais visto. O Juarez morava em Uberlândia, estava na cidade, como eu disse, fazendo um tratamento numa clínica de reabilitação. O corpo foi encaminhado para o IML e logo em seguida entregue para a família, Luciana. Obrigada, Júnior, pelas informações.